O Jornal agora é sério, corre com nós e o corre de nós Neste sabadão aqui, na estrada Marta Maria de Jesus Mais um mutirão organizado aqui pelo vereador Chiquinho e o Marcão É isso? Isso aí Vereador, conta pra gente aí É, já estamos pra quarenta dias já? Quarenta dias Quatro, cinco, seis final de semana já, né? Seis final de semana Seis final de semana aí, já, Gotão Todo sábado, nós com a galera aí, o mutirão Pra trazer a limpeza da Marta Maria de Jesus aí, com a galera Marcão, conta pra gente aí, como que foi essa iniciativa? Como que você teve essa ideia? Então, Guto, eu conversei com a galera aí, ó Pra gente se reunir, fazer essa limpeza aí E graças a Deus deu certo, cara Nós estamos lá na entrada laranjeira lá Hoje nós viemos pegar aqui porque tava precisando limpar aqui, né? As valetas, essas coisas, porque senão vai ficando mais sujo perto da cidade também Mas nós estamos na laranjeira já E a galera aí, a gente tá pedindo sempre colaboração da galera aí Mas tá difícil, Guto A impressão que dá é que só tem o Chiquinho de vereador aí Pro lado da quebrada de vocês, né? Isso é verdade, isso é verdade Tem uns vereador até que falou que era um evento que a gente tava fazendo, cara Um evento, mano Isso aqui é uma compartilhação pra gente melhorar a cidade, né? Vocês gostam do bairro e os fluidos aqui, né, cara? A Marta Maria de Jesus pra vocês é... Mano, qual estrada de Juquitiba que é pavimentada dessa forma, né? Isso é verdade, Guto, isso é verdade Nós temos o privilégio de ter uma estrada boa, né, cara? Se a gente não cuidar, manter limpo aí, ó Hoje em dia você pode ver aí, ó Você vai daqui pra lá, as curvas tá tudo limpa, aberta, bem aberta mesmo Por quê? A gente vai daqui pra lá, se tá mal, você não enxerga outro carro que vem Daqui a pouco você bate de frente E com família, né, não dá certo Aí a gente tá mantendo tudo limpinho pra... Essas coisas boas pra gente aí Tá certo E vereador, o Marcão conseguiu reunir uns caras aí que os bichos é meio bruxo mesmo, né? Vocês conseguiram chegar até a Laranjeira, né? Já fomos até na Laranjeira, Guto E nas curvas, que ele falou, tá aberta mesmo Quem vem de longe já enxerga do outro lado, bem longe já, cara Entendeu? Aí nós já chegamos na entrada da Laranjeira mesmo, na torre lá Entendeu? Porque de lá, na verdade, daí pra frente já é tudo da Fazenda Sama, Fazenda Mianos hoje, né? O cara tem maquinário e tudo Ele poderia ajudar a gente vindo com o maquinário dele de lá pra cá Entendeu? Já ia ajudar muito Ia ser muito importante pra poder finalizar até no final da Marta Maria Jesus Depois nós iniciamos aqui na frente do Ivaí E vamos até onde der Até no horário que nós aguentaram, vamos tocar hoje de fim Tá certo, então Marcão e vereador Chiquinho, muito obrigado pelas palavras aí Um bom dia pra vocês aí Beleza, Guto? Um bom dia pra você também, pra galera toda aí Beleza? Agradeço aí pelo trabalho seu também, Guto Só faltando as coberturas das pessoas honestas, que nem mais pra ele Valeu